Olá, olá, galerinha bonita! Tudo bem com vocês? Que bom ter vocês por aqui, viu? Hoje nós vamos aprender a fazer uma ponteira. Olha, nós vamos fazer no tema da sereia, viu? Tá muito em alta esse tema atualmente, tá? Então, nós vamos fazer uma ponteira no tema sereia. Como eu digo sempre pra vocês, eu tenho uma folha que eu deixo de guia, né? Então, desenho guia, imagem guia, os moldes já aqui separados e eu corto tudo, passo tudo para o EVA. Ok? Para fazer a ponteira em 2D, nós precisamos usar uma cola diferenciada, tá? Nós usamos também a cola instantânea, tá? Mas, de verdade, eu gosto muito de usar a cola de contato. Aí a marca fica de sua preferência, tá? A cola de contato tem um cheiro bem forte, então é legal vocês usarem uma máscara, tá? Para evitar problemas respiratórios para vocês, caso alguém tenha mais sensibilidade a isso, tá bom? E fazer sempre um lugar arejado, tá? Com um ventilador por perto, uma janela aberta, já ajuda bastante. Vamos precisar também de uma mangueira de nível, não sei se vocês conhecem, é aquela mangueira que a gente usa para colocar no botijão de gás, sabe? Tem de várias espessuras para fazer obra. Eu comprei lá um pedacinho da mangueira, é bem baratinho, costuma ser bem baratinho. Vamos precisar de um pedacinho dela. Para que esse pedacinho? Porque nós vamos encaixar no lápis para que a ponteira fique removível. Para que quando acabar o lápis, né, a pessoa não perca a ponteira. A pessoa possa reaproveitar utilizando em outro canto, tá bom? Então nós vamos usar uma mangueira de nível, vamos precisar de um lápis e uns moldes. E enchimento, tá? No meu caso aqui eu uso aquele enchimento misto, tá? Porque vem manta acrílica, eu não gosto muito daquele acetinado não, mas você pode colocar o que você quiser, tá bom? O enchimento, até o próprio ver, dá para você colocar. Então vamos lá. Nós vamos precisar do nosso molde. Nós, para usarmos a cola de contato, nós precisamos passar ela primeiro. Observem que aqui, ó, minha borda está meio amarelada, tá vendo? Porque eu já passei a cola de contato, ela já está até seca, olha. Acredito eu que vou até ter que aquecer um pouquinho. Ah não, ela ainda está pegando a colagem, ó, tá vendo? Você passa a cola de contato primeiro na peça, para depois você colar uma na outra, tá bom? Tem que dar uma esperadinha para ela secar. Enquanto eu estava esperando ela secar, eu fui cortando os moldes, né? E aí eu vou aproveitar já para encaixar aqui as partes principais, tá? Para depois fechar ela, que é do meu roxinho. Vou já fazer a pintura também. Olha, vou pegar a cola de contato. A cola instantânea, perdão. Olha, eu achei muito prático, viu, gente? Essa ideia de colocar aqui a agulha na ponta, tá bom? Ajuda, facilita bastante na economia da cola, tá bom? Porque sai um filetinho bem fininho. Você não desperdiça tanta cola, é bem legal essa ideia. Aí eu venho aqui e vou colar a primeira minha franja, tá bom? Colei aqui a primeira franja. O cabelinho eu vou deixar para colar por último. Bom, e vou fazer já os olhinhos. Lá no desenho eu já deixei o olhinho aqui pronto, tá bom? Um desenho de olhinho pronto, que vocês podem se basear nele. Ou vocês podem fazer também da preferência de vocês, ok? Eu vou fazer mais ou menos igual aquele ali que eu já coloquei lá no molde. Você pode cortar até aquele olhinho ali e deixar vazado para você usar no espaço corretinho, tá bom? Eu vou usar aqui a minha tinta branca. Eu uso tinta de tecido, mas você pode usar tinta PVA, você pode usar lápis pastel. Aqui no olhinho eu prefiro a tinta, tá bom? Mas usa aquilo que você tem mais habilidade, mais costume, tá bom? Aquilo que você mais curtir para pintar. Então eu passo aqui a minha tinta branca para fazer o fundo do meu olhinho. Eu tenho que esperar secar, ok? A gente pode acelerar esse processo com o secador, tá bom? Mas eu vou dar uma aguardadinha aqui. Enquanto eu aguardo eu vou fazer um narizinho para ela, que eu esqueci de colocar o narizinho no molde. De fazer, eu vou aproveitar aqui a própria mangueira de nível para demarcar aqui uma bolinha. E vou fazer um corte aqui de uma bolinha. Para que eu possa colar. Lembrando que quando a gente está usando a tesoura, quem anda é a mão com EVA, ok? Colei lá o meu narizinho. Vou fazer a minha boquinha. A gente fica meio sem jeito com a câmera aqui em cima, viu? Porque a gente de vez em quando esbarra nela e balança tudo aí. Desculpa até se estiver esbarrando, balançando muito, viu gente? É que eu estou acostumando ainda com essa câmera aqui por cima para dar um melhor ângulo para vocês. Vou fazer aqui do lado das bochechinhas. Aqui eu estou utilizando a maquiagem mesmo, tá? Maquiagem comum, nossa, tá? Do dia a dia. Essa aqui inclusive foi minha mãe que deu para minha filha. Deu duas, eu já segurei uma para mim, tá? Fiz as bochechinhas. Eu gosto de deixar ela bem marcadinha, tá? Mas se você quiser suavizar, também fica a seu critério. Tudo isso aqui é gosto, como eu sempre falo. Tudo é gosto. Vai do jeito que você curte, tá? Eu vou usar aqui, vou fazer um batonzinho. Vou usar o meu lápis aquarelável. Molhei aqui a pontinha. Vou dar uma... Fazer aqui o desenhozinho... Ui! Do formatinho da boca. Vou pegar meu potinho com água. Tenho uma molhadinha novamente. Você pode suavizar também, não precisa ser tão forte, tá bom? Eu quero deixar ela bem fortinha. Uma maquiagem bem puxada. Por se tratar de uma sereia, eu acho que vai ficar melhor ela bem puxada. Vou agora usar a parte colorida. Vou dar uma cor nesse olho. Vou colocar aqui. Espera secar, tá, gente? Aqui eu vou colocar o azulzinho. Pode colocar o fundo do olho na cor que você desejar também. Ah, eu não quero fazer ela assim. Quero fazer ela moreninha. Uso o even marrom. Muda a cor do cabelo pra poder destacar. Quero usar o olho verde. Quero usar o olho laranja. Põe a cor que você desejar. A boneca é a sua. Criatividade também é a sua, ok? Então vamos esperar secar. Enquanto a gente espera secar essa parte do roxinho, vamos fazer o corpinho. O corpinho eu fiz a mesma coisa. Cortei duas partes, passei a cola. Tá vendo? Eu vou unir aqui, ó, por cima. E eu vou vir fechando. Aqui, ó. Essa cola. Tá vendo? Depois que a gente passa a cola de contato, ela já tava seca. Tá vendo? E ela vem colando, olha. E a gente vem, ó, fechando aqui bem rentinho. Paralela uma a outra. Tá vendo? Vem fechando, ó. Dando uns belisquinhos. Vem fechando. Põe o dedinho por dentro pra te servir de base, de apoio pra você segurar. Tá vendo? Se a cola secar e não quiser fechar, você dá uma aquecidinha com o ferro de passar, que a cola vai aquecer. E ela vai conseguir pegar de novo a liga, viu? Ó. Então eu fiz toda a minha parte, tá? Depois também, se você quiser dar o melhor acabamento, você pode pegar uma lixa. Lixa de unha, lixa de lixar o pé. Sabe? E vim dando um... Deixa eu pegar a minha aqui. Aqui no final, ó. Você pode pegar e vim dando uma lixada aqui, ó. Pra tirar o excesso dessa cola, que fica amarelada aqui nas bordas. Ó. E você vem retirando tudo, dando acabamento para a sua peça. Tá bom? Você pode fazer isso também. Tá bom? É só você vim com a lixa e lixar tudinho. Tá? Aqui fiz, ó. Deixei um buraquinho aqui claro, pra eu colocar o enchimento. Tá bom? Então vamos lá colocar o enchimento. Coloca de pouquinho em pouquinho, porque o enchimento costuma dar... Ficar muito preso, sabe? Use um palitinho pra te ajudar. Colocar lá dentro. Não a ponta dele, tá? Porque senão pode perfurar o EVA. E a nossa ideia não é essa. Vá com calma, com paciente. Preenche todos os espaços. Vai colocando de pouquinho em pouquinho, mesmo. Pra não embolar. Se não embola, fica duro. Depois pra colocar... Olha! Dá um trabalho pra colocar se ficar duro esse enchimento aqui dentro, viu? Ou você vai acabar deixando um espaço sem completar. E a peça bonita 2D, ela tem que ser bem preenchida. Senão você faz uma peça com pouco preenchimento e ela fica dando um ar de vazio e fica feia. Dá ruguinhas nela. A peça não fica bonita, tá bom? Então enche bem, gente. Não tenha dó de encher, não. Não gasta muito enchimento. A gente pensa que vai sempre gastar muito. Não gasta, não, viu? Enche. É uma ótima opção agora, tá? De lembrancinha pra festa, de lembrancinha pra dia das crianças, tá? É uma ótima opção. Super vendável. Ó. Terminei de preencher tudinho aqui, do jeitinho que eu queria. Então eu vou vir com a cola. Vou passar o restinho da cola aqui. Você pode usar a cola instantânea nessas partes? Pode também. A diferença é que a cola instantânea não vai te dar essa mesma suavidade que dá a cola de contato e ela corre o risco que ela seca, né? Ela resseca. Ela craquela, vamos colocar assim. E corre o risco de na hora que você for colar ela ter secado e aí não pegar direito ou depois abrir com o tempo. Eu não gosto que as minhas peças abram. Então eu passei a cola novamente e vou deixar aqui secar um pouquinho. Enquanto eu vou deixar secando vamos fazer aqui a nossa cauda da sereia, tá? A cauda tá bem lisinha, tá vendo? Mas você pode pintar. Você pode fazer o que você quiser nessa cauda. Depois eu vou colocar um leva com glitter nela, tá? Em volta aqui pra fazer as escamas. Mas você põe também o que você desejar. Ou se não quiser colocar nada deixa ela só assim nessa corzinha ela já fica uma gracinha, ó. Eu faço assim eu uno as duas partes pra ficar mais fácil. Olha, pra mim pra eu passar a cola. Então eu passo a cola passo o meu dedo pra tirar o excesso. Bem rentinha, tá gente? Aqui eu dou uma caprichada aqui nessa junção aqui com a cola porque depois ó, eu abro eu tiro o excesso pra não ficar ali sujando toda a minha peça. Passa bastante cola aqui bastante não mas passa de uma forma assim considerável entrando um pouquinho aqui na junção nas dobrinhas porque senão ela corre o risco de abrir depois você não conseguir colar direito, tá bom? E eu venho fazendo isso em toda a minha peça, tá? Eu vou deixar só a parte de cima ali pra eu conseguir aberta pra eu conseguir colocar o enchimento. Tá bom? Tá bom? Ó Passa aqui na junção você passa bastante tá? Principalmente nesse pedacinho passa bem Viu? Bem, bem, bem Passou aí eu abro aqui, ó pra ela não já grudar tá vendo? Vou deixar ali secar um bocadinho também essa pecinha enquanto essa pecinha seca eu vou pegar agora aqui os meus olhinhos e vou usar agora a tinta preta e com a tinta preta eu vou usar o cabo do meu pincel aqui e vou fazer uma bolinha preta aqui dentro da bolinha azul você pode fazer essa pintura depois também de você já ter colado a cabeça, tá? É que eu gosto de fazer já antes não correr o risco de ficar desproporcional porque na hora que a gente cola a gente como vai encher a cabecinha pode ser que fique desproporcional a algum lado então quando você pinta antes não corre esse risco mas também é seu critério a hora é você que decide desculpem o barulho viu gente? minha casa dá bastante eco lá fora eu venho aqui e fecho agora a minha barriguinha aí aqui na parte de cima eu já dou uns belisquinhos olha acabei montando aqui mas não tem problema não porque ali vai ficar a saia não vai aparecer mas cuidem viu? limpem sempre o dedinho tem um paninho aqui molhadinho pra você limpar o dedinho eu esqueci de trazer meu paninho acabou me me pegando aqui ó então pronto já agora que já está seca aqui essa parte eu vou vir aqui e vou por cima tá? unir aqui as partes e eu vou começar a fazer os belisquinhos aqui nessa parte da cauda vou dar uns belisquinhos que essa parte é pequenininha é difícil de unir paralelamente então eu venho dando uns belisquinhos e aqui eu já vou encher ó tá vendo? aproveitar enquanto está aberta aqui porque fica pequenininho o espaço olha pra você encher as caudas tá vendo? lá no fundinho então eu venho aqui com meu palitinho com muito cuidado que agora eu vou usar aqui a pontinha só pra eu conseguir abrir o espaço aqui vai com muito cuidado muito devagar tá bom? ó abri o buraquinho abri o espacinho agora eu vou já encher aqui essa caudinha pra que ela também não fique vazia lá no fundinho né? agora eu vou com a parte que não tem ponta vamos tentar com a parte que não tem ponta acho que eu botei muita coisa de enchimento vamos com a parte de ponta mesmo pra ajudar mas vou bem devagarinho porque escapole gente rasga a peça mesmo viu? ó encaixei aqui um lado já virei a ponta de novo pra não correr o risco viu? encaixei aqui um lado fui até o finalzinho ó tá bem gordinho sente onde tá e vamos pra próxima eita que fojinha vai roxinho pra lá pra não não chave vamos pegar mais um pouquinho de enchimento vou pegar essa vez um pouquinho menos até vou colocar lá e vou agora encher o outro lado ó enchi um pouquinho vou pegar mais um pouquinho é paciência tá? pra encher a peça 2D ela pede isso um pouquinho mais paciência na hora do enchimento tá? porque o enchimento tem que ficar bem bem bonitinho é o que faz a sua peça 2D ficar bonita é o enchimento claro todo o seu trabalho de pintura e tudo mais também deixa a sua peça bonita tá? mas o enchimento na peça 2D é praticamente 50% do seu trabalho viu? tem uma peça bem cheinha ela fica muito bonita ó se acontecer como tá acontecendo comigo aqui ó da cola às vezes não querer pegar você dá uma aquecida que ela vai pegar tá bom? ou você repassa mais um pouquinho de cola que às vezes realmente foi falta de cola aqui foi falta de cola aqui ó não entrou cola exatamente porque é uma dobrinha é mais difícil mesmo de entrar cola eu venho aqui passo bem pouquinho de cola aproveito o próprio palito aqui ó pra ajudar a espalhar aqui tirar o excesso já ajudar na secagem porque se você passa muito também a cola depois não pega ó e a fibra também às vezes gruda aqui no espaço tá vendo? e dificulta essa colagem passa de novo tenha paciência vai lá de novo passe pra tirar a amarelada é só passar a lixa ó e gruda viu? aqui em cima eu já consegui virar ó lembrando que tem que entrar o enchimento aqui também já tá? porque é um caninho e se você não for enchendo aos pouquinhos depois você não consegue colocar porque a peça tem um movimento diferente é uma cauda tem uma curvinha e as curvinhas sempre dão trabalho quando a peça usa enchimento tá? ó você coloca lá o enchimento agora aqui já no meio e vem terminando de selar a sua peça fechá-la todinha dando um acabamento nela agora perdão ó cuidem pro seu dedo não estar sujo uma peça limpa é sempre bem feita sujo ou não tem problema você vai conseguir limpar depois passa um paninho com acetona tá? que ajuda a tirar a tinta se tiver algum ó já tá bem cheinho aqui ó cheinho aqui cheinho aqui cheinho aqui agora vamos encher aqui dentro mesmo esquema ainda pouquinho vou dar uma enroladinha só pra ajudar pra fibra não ficar tão espalhada boto lá no meio uso meu palitinho e empurro o máximo que eu puder lá pra viradinha vem pego mais um pouquinho dou uma ajeitadinha pra me ajudar aqui a encaixar e não ficar tanto pra fora dou uma empurradinha e enfio ela lá tá vendo? então ó nossa cauda já está praticamente pronta e aqui vai entrar o meu corpinho da sereia tá bom? ó aqui vai entrar o meu corpinho da sereia vou ligar minha cola quente porque como aí tem fibra eu prefiro utilizar cola quente mas tem gente que usa cola de contato mesmo tá? e aproveita e faz aqui com a cola de contato eu prefiro a cola quente aqui eu vou colocar um detalhe brilhoso vou colocar aqui um cintinho nela tudinho vou pegar aqui um eva brilhoso vou tirar uma tira vou cortar aqui uma tira e vou encaixar essa tira aqui como se fosse um cintinho tá vendo? pra dar acabamento aqui nessa junção tá bom? e vamos a nossa cabecinha nossa cabecinha então tá aqui a parte de trás a parte da frente eu vou unir aqui as duas partes tá? e vou também dar os belisquinhos lembrando que essa parte de baixo aqui vai encaixar ali tá bom? e você tem que deixar um espaço na parte de cima pra que você consiga colocar o enchimento tá? aqui se você quiser e conseguir porque a minha tá molhada ainda ali eu não quero virar assim com medo de borrar o olhinho mas se você conseguir fazer depois da pintura já seca melhor ainda é você fazer assim ó não os belisquinhos mas sim unindo um no outro aqui vou deixar um espacinho aqui e vamos para o outro lado como eu falei tô dando brisquinho por conta do olho tá? mas o legal aqui no rostinho é você virar mesmo como eu fiz do outro lado ali que eu consegui sem encostar no rostinho meu dedo tá com um pouquinho de tinta preta já devo ter esbarrado no olhinho tá manchando minha pecinha ó então aqui ó enchi deixei aqui o espaço eu vou vir lá e vou fazer o preenchimento com o nosso enchimento tá? vá bem nos cantinhos gente tá? coloque bem bem ó vai até lá embaixo ó até lá embaixo tá vendo? com calma pra você não furar a peça mas coloque até lá embaixo pra ficar bem rechechundinho pra dar beleza a sua peça cortar mais colocar aqui dentro e vamos preencher agora aqui pros ladinhos para o outro lado ó a cabeça não ficar vazia ainda vou encher mais ó enchi até onde eu acredito que esteja bom eu vou vir ó e vou fechar aqui aonde ainda está com a minha cola tá vendo? depois eu venho aqui ó acertando a fibra que está dentro ah Nikita olha aí desgrudou e agora como é que eu vou fazer? gente passa cola de novo tá? aqui não pegou cola ó tá bem sequinha essa ponta não pegou cola por isso que desgrudou faço cola novamente uso o meu palito pra ajudar a espalhar retirar essa cola retirar a fibra que está aqui bagunçando tudo retirei a fibra viu? então eu venho aqui agora como passei bem pouquinho ela vai demorar secar ainda mas nem tanto eu fecho aqui e aguardo um pouquinho venho aqui com a minha tesoura e retiro aqui esse excesso de fibra que fica uns pelinhos aparecendo só vim e retirar tá bom? ó tirei tá aqui o meu rostinho pronto e agora eu vou vir aqui na minha cabecinha eu vou posicionar e vou colar também você poderia ter colado antes o fundo aqui também se você quisesse ok? eu vou vir com a minha cola instantânea mas você pode usar a cola quente a cola de contato a cola da sua preferência tá bom? na verdade gente aqui embaixo ó eu passei mas não passa cola não tá? porque você vai encaixar o pescocinho aqui entre o cabelo ó dou uma margenzinha ali em cima venho apertando deixo aqui aberto pra você encaixar o pescocinho tá vendo? você encaixar o pescocinho você encaixar o pescocinho ele sumindo os acabamentos e vem aqui ó finalizando aqui essa peça colando aqui as beirinhas ó porque não pode ficar esse aqui aparecendo não tá gente? não pode ficar o pescocinho aqui ó não pode ficar esse aqui aparecendo você tem que fechar a peça usa o pescocinho aqui ó vai segurando ali com a cola de contato ó cola instantânea ó segura tá? depois você vem aqui e tira a rebarba que ficar do cabelinho isso se você quiser também tá bom? se você gostou da rebarbinha ali você pode deixar também sem problema nenhum passar mais um pouquinho de cola aqui que essa pontinha aqui não colou essa cola que eu estou trabalhando eu não curti muito ela e avisando que vamos ter aí se Deus quiser novidade já já pra nós em termos de produto tô tentando uma parceria aí e se tudo der certo a gente vai ter produtos ótimos pra trabalhar viu? muita qualidade aí eu tô indicando pra vocês e vendendo também se vocês quiserem ó aí eu passo a cola quente olha aqui dentro nas bordinhas nada com muito excesso aqui nas bordinhas vou pegar o meu corpinho e vou encaixar ele lá percebam que saiu bastante cola eu exagerei na cola então eu venho aqui ó com o meu palitinho já ó e tiro aquele excesso tá bom? lembram que vai ter um cintinho então o cintinho vai tapar a imperfeição qualquer que tiver aqui mas tirem o excesso já ajuda bastante tá bom? então agora eu venho com o meu cintinho aí eu já vou com a minha cola defino qual o lado que eu quero tá? eu vou escolher esse lado de cá então ó qual o lado que eu quero do rabo tá? vou vir aqui com o meu cintinho porque essa parte vai ficar pra trás a junção sempre é pra trás e vou passar cola aqui no meu cintinho e vou envolver essa partezinha aqui todinha da minha sereia até lá no finalzinho fazer um corte reto pra que ela encaixe perfeitamente lá ó e dê um acabamento legal tá vendo? viu? então ó aí agora eu vou vir aqui com o pescocinho gente na verdade eu ia esconder esse caninho aqui por dentro tá vendo? distrair aqui e não escondir então eu vou colocar por fora agora mas o legal é você esconder por dentro tá bom? olha você vai encaixar aqui só pra você ver onde você quer vou pegar a mãozinha vamos ver se tá boa essa mãozinha tô achando que essa mão tá meio exagerada então eu vou pegar aqui a minha mãozinha eu vou dar uma diminuída nela, tá? aqui no bracinho, ó dar uma afinada aqui nesse braço achei que ele ficou bem gordinho e uma diminuída no tamanho também dele aqui em cima então ó afinei meu bracinho tá vendo? coisas que acontecem que você pode resolver por isso que eu falo que sempre no EVA tudo pode se resolver pronto viu? então cortei aqui meu bracinho afinei os meus bracinhos vou vir com meu bracinho aqui, ó esse não tem enchimento se você quiser fazer com enchimento também fica à vontade, tá? eu não fiz com enchimento vou colar aqui o meu bracinho e agora nós vamos já entrar na fase dos detalhes detalhes é gosto gosto é cada um faz o seu da forma que achar melhor ó, se você quisesse a mão para o alto você poderia ter posto, tá? agora, ó para a cabecinha a gente passa a cola instantânea também atrás na frente e encaixa lá a altura que você desejar bom? encaixa, segura espera secar um pouquinho bom? ó agora eu vou fazer o sutiãzinho que também tem aí no molde para vocês, tá? tem um sutiãzinho aí no molde para vocês eu vou usar um brilhoso também mas você pode usar o que você quiser porque o formato ali é como se fosse uma conchinha tá bom? esse eu achei que ficou grande nada mais é que você pegar um erva dobrar ao meio, ó quando você abrir você tem ali o sutiãzinho tá vendo? o sutiãzinho então vou passar a cola instantânea também aqui nessa parte poderia ter colado antes de pôr os bracinhos poderia também viu? está praticamente pronta a minha sereia tá? então aqui agora eu queria ter posto aqui dentro, viu? eu realmente bobiei eu tinha que ter posto aqui dentro ó a gente ia encaixar aqui por dentro tá? ia fechar a pecinha todinha passa a cola de contato aqui encaixa ele aqui dentro pra ficar só essa pontinha e ele não ficar visível tá? porque agora ele vai ter que ficar visível aqui atrás, ó e eu não queria que ele ficasse aqui visível tá bom? peraí deixa eu só fazer um acabamento aqui nesse olhinho porque tem que ter um cílio aqui eu gosto muito de cílio e minhas canetas já estão secando todinha ó que essa aqui é nova eu comprei agora esses dias e ela tá secando essa marca não é boa de caneta gosto da marca da Acrilex viu? a caneta da Acrilex é perfeita tem uma aqui que tinha comprado outra também não sei onde foi parar minhas canetas somem meus filhos pegam pronto viu? já tem um outro olharzinho pra ela viu? agora vamos fazer também uns detalhezinhos na cabeça né gente? um lacinho pode ser uma estrela pode ser o que você quiser uma rosa pode ser o que você desejar colocar aí viu? olha vendo? flores rosa o que você desejar laço uma dica que eu acho bem legal também pra quando a peça é sereia são essas lantejoulas sabe? você usar elas olha pra decorar aqui a a caldinha fica tão mimosinha dá um pouquinho de trabalho dá um pouquinho de trabalho dá mas fica bem mimosinha também viu? ou se você quiser ainda uma cianinha ó você colocar aqui fica bem bonitinho também tá bom? aí é seu gosto seu critério essas lantejoulas já vendem assim em tira também ó que você pode comprar a tira e colocar a tira mas eu acho que eu vou usar até essa lantejoula aqui verdinha mesmo porque eu acho que tem a ver com as cores do mar verde também você vem com a lantejoula e você vem grudando fazendo a caldinha as escamas do peixe como é lantejoula eu vou usar a cola quente pra não correr o risco de soltar mas se você quiser usar a cola instantânea também pode utilizar eu prefiro a cola quente pra esse tipo de coisa eu gosto da cola instantânea no EVA com o EVA somente no EVA com qualquer outra parte eu já prefiro outros tipos de cola tá bom? não exagera na quantidade de cola quente que aí ela não vai aparecer você não vai precisar fazer muita coisa de acabamento é só não exagerar e vem colando vou deixando um espacinho entre um e outro pra mostrar a cor embaixo da cauda pra fingir que é de fato uma escama olha espero que vocês estejam conseguindo me ouvir caso vocês não consigam me ouvir me dê um feedback aí nos comentários que eu legendo tá? ou eu gravo um áudio em cima viu? vocês veem ó colando essa live esse vídeo vai ficar um pouquinho extenso viu gente? acho que esse é um dos maiores vídeos que eu tô fazendo fora live né? mas de vídeo mesmo acho que esse vai ser o maior vídeo que eu tô fazendo porque a a peça 2D requer mais atenção mais cuidado tá bom? pronto quero ir só até aqui pronto vou colocar um brinquinho nela também vou usar as minhas meias pérolas como eu falei pra vocês não é EVA é pérola então eu gosto de colar com a cola quente mas também fica a critério mas também fica a critério de vocês isso é gosto oi? 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 a boca a boca ainda incomoda né? o cabelo feito das anestesias e tudo mais olha viram viram tá ficando bem bonitinha não sei se eu coloco uma florzinha colocar uma florzinha grande uma florzinha pequena na cabecinha poderia ser a cola de contato aqui viu? que é EVA com EVA tá? só vou aproveitar a cola quente até prefiro a cola de contato porque é cola mais rápida no EVA com EVA só vou aproveitar aqui ui? perdão balancei a câmera toda porque eu já estou com a cola quente aqui ligada na minha mão olha então assim está ficando e eu venho com o meu caninho eu tenho um isqueirinho aqui eu venho aqui eu dou uma aquecida nesse caninho ó percebam que ele amolece e eu venho aqui com o meu lápis e eu ó dou uma encaixada nele aqui vendo? pra ele pegar o formato tá bom? depois ele sai tá? e aí eu vou colar ele aqui atrás na verdade como eu falei pra vocês eu queria ter posto por dentro né? aí ele ficaria aqui por debaixo ó ou assim de ladinho depende da posição que você iria colocar mas como eu dei mole e esqueci eu vou colar aqui por fora tá bom? ele vai ficar assim visível aparente tá bom? e aqui eu vou fazer um tampinho vou aproveitar já essa mesma cola que já está aqui essa mesma tirinha que já está aqui passar uma cola quente aqui colar aqui o fundo tirar aqui esse excesso ai Nikita acabei esquecendo igual você fui seguindo o seu vídeo e ó gostei da sua ideia agora no final faz uma próxima né? direitinho ou se você quiser ah eu queria colocar uma fitinha aqui vou vir tapando pode é seu gosto faz do jeitinho que você achar melhor tá bom? o gostinho é seu faz do jeitinho que você quiser passa a cola quente tá? aqui e vou colar aqui ó entre o cabelo e aquela emenda que eu havia feito aqui nas costas lembra? do cintinho colo seguro e espero secar espere secar viu gente? cola quente demora um pouquinho pra secar gente hoje eu tô desastrada sei não hein? espera secar espera secar viu? mas já está praticamente pronto vou dar só o pinguinho de luz aqui nos olhinhos na bochechinha na cauda e está pronta a nossa peça deixa eu desentupir aqui vou tirar o excesso aqui pra não correr o risco nessa pontinha eu vou pegar um pinguinho bem pequenininho então vou pegar aqui com meu palitinho eu vou pegar um pinguinho e aí eu vou pegar um pinguinho E aqui ainda na cauda eu vou puxar aqui com o meu lápis aquarelável e um pincel já umedecido, dar uma corzinha aqui e dar uma esfumaçadinha aqui, mas eu quero ela mais marcada então vem aqui e marco de novo. Ai, Nikita, borrei aqueles três que eu fiz. Eu tiro e refaço. Tive a ideia só depois de colocar ali as tirinhas. Eu tiro e refaço. Nada me impede. Viu? Então a nossa ponteirinha ela fica assim, bem linda, bem mimosa, super vendável, tá? Olha, uma pecinha que você com retalhos de eva você consegue fazer, tá bom? Você vende bastante, você vende aí entre 3 e 5 reais, tá? Você consegue vender bem, tá? Essas ponteiras aqui, pelo menos sai bastante. Espero que vocês tenham gostado e espero ver de vocês prontinhos aí no nosso grupo, viu? Um beijo. Fiquem com Deus! Fiquem com Deus! Fiquem com Deus! Fiquem com Deus!